Faf é hoje uma cidade moderna, renovada ao longo do tempo, que muito deve à filantropia dos brasileiros de Tornaviagem, onde se encontram marcas inconfundivas da influência brasileira. Fafenses que um dia decidiram procurar sua sorte em terras de Vera Cruz. Em finais do século XIX, Faf resumia-se a pouco mais de uma rua e um largo, onde se localizava a Casa da Câmara, o Tribunal e a Cadeia. A austeridade do regime monárquico e a instabilidade social da Primeira República levou muitos Fafenses a abandonar o seu torrão natal, tentando a sua sorte, sobretudo no Brasil. Uma boa parte destes imigrantes regressaram, trazendo consigo a voltada as fortunas que quiseram partilhar com a terra que os viu nasceres. A partir dos últimos anos do século XIX, Faf assistiu a grandes transformações, muito pela iniciativa de brasileiros regressados. Construíram as suas casas apalassadas, chalés e palacetes, com características arquitetónicas peculiares, onde predominam as fachadas repletas de varandas e janelas, por vezes forradas com azulejos. As clarabóias iluminavam também o interior. São casas com o rés do chão e piso nobre utilizado para a habitação. Os gradiamentos em ferro profusamente trabalhados nas sacadas e portões são também um elemento presente nas casas brasileiras de Faf. Os imigrantes do Brasil, em tempo de retorno, envolveram-se em iniciativas filantrópicas de natureza social, cultural e cívica, decisivas para o progresso de uma vila pacata, quase parada no tempo. O edifício do hospital é uma réplica arquitetónica de outro construído no Rio de Janeiro. O Hospital de Misericórdia, ou de São José, foi inaugurado em 1863. A sua construção teve o importante contributo de uma comissão de brasileiros de retorno, que impulsionaram também escolas, asilos e outras obras de cariz social. O Passeio Público e Jardim de Calvário ficou a dever-se ao Comendador Albino de Oliveira Guimarães e foi inaugurado em 26 de dezembro de 1892. Em tempo do romantismo tardio, Faf tem no seu Passeio Público a expressão de um exotismo naturalista. A construção da Igreja Nova deve-se da iniciativa de um brasileiro, Fortunato José de Oliveira. Uma doação de oito contos de reis, feita em 1895, permitiu dar início à obra, que acabaria por demorar 66 anos a concluir, para ser inaugurada em 1961. Em 1907, Faf ganhou um importante melhoramento. O caminho de ferro de ligação a Guimarães, pomposamente inaugurado para a satisfação de uma terra com grandes carências viárias. Na época, a vila beneficiou de uma nova avenida de ligação à exceção do Caminho de Ferro, a atual avenida 5 de outubro. Numa terra onde já existia um grupo dramático, um grupo musical e teatro com animatógrafo, o edifício do teatro, inaugurado em 1923, veio completar o conjunto de elementos culturais para gozo de uma nova burguesia, principalmente composta por imigrantes do Brasil. A fachada, única no país, apresenta cupidos, simbolizando o amor às artes. A Faf atual apresenta uma fisionomia vincada nos séculos XIX e princípios do século XX, por a ação de muitos fafenses, brasileiros de torna-viagem, que por amor à terra abdicaram de uma parte das suas fortunas em prol da comunidade, colocando Faf na senda do progresso. Como tributo à memória dos imigrantes de Faf, a autarquia instalou recentemente na Casa Municipal da Cultura uma exposição de apresentação do Museu das Migrações e das Comunidades. Faf. 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 Faf.